É isso mesmo, Haroldo. O fato aconteceu no bairro Josino Brito, onde a polícia militar foi acionada a estar numa residência onde o ex-companheiro de uma mulher acabou pulando o muro e fez diversas ameaças. Com ele, uma arma branca também foi apreendida. A mulher, com medo de toda essa situação, acabou se escondendo em um cômodo da casa e a polícia militar, quando chegou no local, constatou que realmente o suspeito estaria naquela localidade. Mediante a situação, a vítima e esse suspeito foram trazidos à delegacia de polícia. Foi constatado ainda que ele faz o uso excessivo de álcool e também tem problemas mentais. A vítima e a gente já são separados há algum tempo e começaram a trocar algumas ofensas via mensagem de celular. E no dia de hoje, o agente ficou mais emotivo e resolveu tirar a satisfação. Foi até a casa da filha onde estava a ex-companheira, pulou o muro, tentou só tirar a satisfação. A vítima se trancou no banheiro e chamou a viatura. Sargento, segundo as informações da vítima, ela disse que foi ameaçada e corre o risco de vida. Isso procede? Ela afirma que acontecem as ameaças e que no decorrer do seu relacionamento com ele, de muitos anos, ela foi agredida inúmeras vezes, então ela teme pela vida sim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.